Oi gente, aconteceu a festa BBB Botequim e deu o que falar, isso tudo porque além da festa ser animada por Pablo Vittar e Ney e Preta Gil Ainda aconteceu uma super surpresa, dois dames Antes de mais nada eu quero que você deixe o like no vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe o link desse vídeo Pra mais pessoas ficarem ligadas nas novidades do BBB Preta Gil e Pablo Vittar agitaram a noite no Big Brother Brasil Os brothers obviamente se divertiram bastante, mas um fato interessante chamou a atenção Dois dames, isso mesmo, era Boninho que estava disfarçado Até o momento não se sabe quem era o outro dame Só que Juliette ficou bem interessada em saber quem eram esses dames E acabou correndo atrás de Boninho O que fez com que ele tivesse de sair rapidamente da festa Para eles não perceberem de quem se tratava Ou seja, Juliette acabou expulsando Boninho aí da festa E acabando aí com a alegria dele de curtir a festinha vestido de dame Ainda durante a festa rolou um clima entre Fiuk e Juliette Os dois trocaram várias paqueras E eles ainda puderam também trocar olhares Camila inclusive tentou dar uma de cupida Dá só uma olhada no que o Boninho falou Foi dançar com essa máscara E essa aqui ó Só para fazer uma graça Já valeu Já valeu o ano Valeu bebê Pois é, pelos vistos Juliette conseguiu realmente dar um susto em Boninho Mas a festa continuou E Vitube por exemplo Chegou a dizer mesmo para João Que se ele saísse Ela e Camila iriam atrás dele para pegar ele Pouca também tinha esquecido os momentos que passou E que amanhã será o paredão dela O restante da festa foi só diversão e curtição E Gilberto também traçando estratégias para tentar salvar ele e Fiuk O que vocês acham disso tudo? Comente